Então tá, pessoal, 19 horas, vamos começar, tá? Então, gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Hoje, então, vai ser o nosso primeiro evento virtual, né? Primeira webinar da Sargs, baseadas nos eventos que a SBA fez. Agradecer a presença de todo mundo e espero que vocês gostem da nossa programação. Então, eu sei que ninguém aguenta mais live na internet, né? Tem até banda de sertanejo, tem estudantes especialistas de tudo, falando sobre tudo que qualquer assunto. Mas eu acho que era uma necessidade dos anestesistas aqui do Rio Grande do Sul de saberem o que está acontecendo nos principais hospitais. Então, por isso que a gente está fazendo esse evento. Parece que a gente está meio rachado nessa crise, né? Tem os que defendem o Bolsonaro, tem os que defendem o Mandetta, os que preferem quarentena, os que querem trabalhar. E, ironicamente, tudo começou naquele grenal da confusão, né? Mas, justamente para contrariar a nossa fama, né? Que a gente não está dividido entre chimangos e maragatos, a gente está fazendo essa reunião aqui para unir forças. Então, eu gostaria de agradecer os nossos palestrantes, né? Nós temos os quatro grandes hospitais aqui representados. O Ernesto, a Santa Casa, o Clínicas e o Moinhos. nos nomes do doutor Bagatini, do doutor Aguzoli, do doutor Farias, do doutor Paulo Neto. E dizer que é difícil a gente superar uma crise trabalhando sozinho, né? Eu acho que se a gente unir esforços e trabalhar em conjunto, a gente vai ter mais chances de ter sucesso. Todas as nossas recomendações estão alinhadas com a SBA. E eles, junto com os órgãos competentes, eles têm trabalhado para fazer as diretrizes que estão nos orientando. E fica aqui o meu reconhecimento e o meu agradecimento para a diretoria da SBA. No nome do Roger, do Takashima, do Vicente, do Diego, do Marcos Albuquerque. Eu sei que eles têm sido incansáveis na busca de soluções que protejam não só os anestesistas, mas a sociedade como um todo. Dentro da realidade do nosso país. Todo mundo sabe que os nossos recursos são limitados, né? Que a gente precisa de decisões inteligentes, integradas, que reduzam o dano para a sociedade. Então, a pauta hoje não é nem defender a anestesia, não é defender a saúde, nem defender a economia. A gente quer buscar alternativas em que todos ganhem. Então, hoje a SARGS vai ser a interface entre os anestesistas e a gestão hospitalar. Para que a gente possa estar orientados e preparados nessa crise. Então, aqui vai seguir algumas orientações das palestras de hoje. E eu vou pedir, então, que a diretoria da SBA, no nome do Dr. Rogian, fale algumas palavras para nós. Ok, Paulo. Primeiro, eu queria dar boa noite a todos e parabéns pelo evento, pela iniciativa. Isso é um fator muito importante que nós chegamos até todos os sócios, né? E a SBA, ela vem fazendo alguns webinários, mas também vem estimulando as regionais a fazerem para que a gente dê uma maior capilaridade, que a informação chegue de uma maneira mais precisa também. e de maneira correta. Porque eu sempre tenho dito que todas essas informações, os sócios, eles têm que procurar as entidades que são as geradoras de informações, como as regionais, a SBA, a IND e o CFM. Nesse mundo onde cada um quer gerar uma informação, as sociedades e especialidades, elas são a fonte mais importante dessa informação que deve ser a mais confiável possível. A regional do Rio Grande do Sul, ela vem agora com esse pioneirismo de fazer o webinar. Eu creio que daqui para frente, com essa mudança toda relacionada a essa pandemia, existe um maior estímulo à questão digital. Nós vamos ter que rever muitas coisas, não só na anestesia, mas também na forma de comunicação de todos nós. e esse pontapé inicial, digamos assim, sem ser jogador de futebol, mas esse pontapé inicial, ele é fundamental. Eu espero que continue do ponto de vista da SBA. Nós estamos bem alinhados com todas as regionais para dar o maior apoio possível, que for necessário. e sempre mostrando que o trabalho em conjunto é aquele trabalho que vai render muito mais frutos. Por isso que, dentro do contexto de uma epidemia, de uma crise, muitas vezes isso aí faz com que nós nos organizemos mais e sirva como já um preparo para qualquer outra crise que possa vir. Eu tenho certeza que todas as sociedades, apesar de todos os problemas que vêm ocorrendo, elas devem sair fortalecidas, porque vem trabalhando diuturnamente, assim como a SBA, todas as regionais estão alinhadas com esse projeto, que é um projeto de trazer qualidade, segurança para os pacientes, e que é importante. E também de proteção para todos os médicos que trabalham nessa linha de frente, como nós que somos anestesistas. Então, nessa situação de pandemia, existe um protagonismo muito grande da anestesia, e por isso mesmo a sociedade brasileira de anestesia, e os regionais, elas vêm sendo reconhecidas como de papel fundamental na atuação, na contenção e também na melhoria da qualidade do serviço prestado para os nossos sócios, e para os nossos pacientes. E aqui, finalmente, deixar a palavra de agradecimento a todos vocês, as regionais têm sido parceiras importantes em relação a essa luta, junto com a SBA. Eu, o Takashima, que é o nosso vice-presidente, tenho sido testemunha disso, e nós estamos aqui à disposição de todas as regionais para colaborar naquilo que for possível, para que a gente possa trazer mais esclarecimentos, e estraecimento de qualidade a toda a população. Então, obrigado, Paulo, e a todos os outros colégios que vão fazer parte do webinar, que, de antemão pela qualidade dos palestrantes, certamente será um sucesso muito grande. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Rogian. Doutor Takashima, se eu puder também dar uma palavrinha antes de nós começarmos oficialmente a nossa webinar. Agradecendo já a presença de vocês dois aqui com a gente. Obrigado, Paulo. Como a gente combinou antes, Paulo, eu vou te elogiar bastante. Então, justamente, eu gostaria, assim, como vizinho próximo de vocês, morando em Florianópolis, eu convivo muito com o pessoal do Rio Grande do Sul que veio morar em Florianópolis. Então, tenho muitos amigos gaúchos, e sei do valor que vocês, do Rio Grande do Sul, que vocês carregam, das tradições, e creio que é significativo que vocês sejam a primeira regional a organizar um webinar. Isso mostra realmente a importância que vocês dão ao contexto regional local que precisa ser discutido porque tem peculiaridades de cada região. O Paulo tem trabalhado de uma forma muito séria dentro da SBA. Ele vem representando muito bem o Rio Grande do Sul e sempre traz contribuições importantes. Vocês estão bem representados. Outro ponto que eu gostaria de destacar também é a atuação do diretor financeiro, o Vicente. Ele vem desempenhando um trabalho com muito afinco. é uma área sensível dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje, em que há um impacto econômico frente à pandemia, mas o Vicente tem desempenhado um papel muito importante. Parabéns ao Rio Grande do Sul por todas essas iniciativas e seus representantes. Obrigado. Obrigado, doutor Takashima, pelas palavras e por participar da nossa webinar aqui. Então, fica agora a palavra para o doutor Bagatini, que vai falar para nós do panorama do Hospital Ernesto Dornelis e um pouquinho da visão mundial do que está acontecendo nessa pandemia. Doutor Bagatini, obrigado por estar aqui com a gente. A palavra está contigo. Boa noite a todos. Agradeço ao nosso presidente, Paulo Irigon, pelo convite. É uma satisfação estar aqui junto com o doutor Rogel, nosso presidente maior da sociedade, junto com o doutor Augusto Takashima, grandes amigos, parabenizando a todos pela condução dos trabalhos aí no momento de crise. Tem que dizer também que esse momento de crise, nós como líderes, tanto associativos como em instituições hospitalares, nós temos que mostrarmos um certo otimismo e tirarmos grande proveito dessa situação. Proveito no sentido do quê? Desde que eu existo, é a primeira vez que eu me lembro que todos estamos doentes. Todos nós somos doentes. O mundo está doente. E nós da área da saúde, muitos de nós não passamos por essa situação de não colocarmos no local do paciente. e hoje nós somos os pacientes que qualquer um de nós está envolvido com uma certa doença. Nós sempre tratamos a doença como se fosse algo dos outros e que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudá-los. Agora eu preciso de quem? Eu preciso de todos. Eu preciso de todos meus colegas, médicos, não médicos, que me ajudem a não contrair essa doença e caso eu venha a ter que eu saia da melhor forma possível. Então, assim, é por isso que nós nos unimos. O mundo está unido contra uma doença que é o COVID-19. Como líder aqui do hospital Ernesto Tornelis e eu faço mais uma referência da importância dos anestesistas estarem à frente a essa parte da gestão hospitalar porque muito pouco se preocupa com anestesia. Nós, muitas vezes, chegamos no hospital e não somos vistos como parte do contexto. E nessas horas é bom ter um anestesista falando e mostrando a importância que nós temos e como nós podemos participar de uma instituição hospitalar. Eu só queria saber como é que eu passo de slide aqui que eu não... Sou eu que passo, Bagatini. É só tu falar que eu vou ir passando, tá? Então, por favor, Paulo. Próximo. Para nós termos uma ideia do panorama do mundo hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, do dia 9 de 4 de 2020, nós temos 81.580 mortes, no Brasil, 800 mortes, no Rio Grande do Sul, 11 mortes e em Porto Alegre, 6 mortes. Nós tivemos uma certa vantagem em relação aos demais países, haja vista que lá iniciou antes e nós tivemos um certo preparo, um tempo de preparo. E creio que esse número, obviamente, que não deveria ter nenhum, mas esse número pequeno em relação ao restante do mundo, nos dá um alento porque nós tivemos tempo de um preparo, um preparo para enfrentar esse momento. Pode passar o seguinte? Um preparo aqui do nosso hospital. O Paulo pediu para eu desse um panorama de como se encontra o hospital Ernesto Tornetti. Eu queria mostrar, como tem vários colegas aqui que não o conhecem, o que é, o que nós temos da nossa estrutura hospitalar. nós temos uma emergência 24 horas de adulto, 321 leitos, 12 salas cirúrgicas e 3 salas cirúrgicas de centro cirúrgico ambulatorial. 40 leitos de UTI adulto, 36 leitos de recuperação e 10 leitos de unidade de cuidados especiais. A nossa área do centro cirúrgico tem uma peculiaridade. As 12 salas são divididas em 3 andares. Então, nós temos uma divisão de 4 salas por andar. Isso nos facilitou o momento de organização dessas salas, onde, com a redução do número de cirurgias, nós colocamos apenas 4 salas em funcionamento e essas 4 salas ficam no sexto andar do hospital. Enquanto que o oitavo andar foi destinado as 4 salas do oitavo andar foram destinadas à realização de cirurgias de pacientes portadores do COVID-19. Outra peculiaridade é a nossa emergência. Nós, aproximadamente, nos 4 anos, não fizemos mais atendimento em pacientes com menos de 14 anos. E nós tínhamos uma área da emergência destinada à pediatria que estava fechada. e ela é conjunta à área do atendimento de adultos, separadas por paredes e nos facilitou nesse momento como essa área estava fechada. Nós, inicialmente, abrimos para atendimento de COVID a área que era antiga pediatria e a área para atendimento dos outros pacientes continuavam na mesma sala. Com o acúmulo desses pacientes, com o aumento desses pacientes sendo atendidos, nós somente invertemos a área. Então, numa área maior estão atendimentos de pacientes com sintomas gripais e, do outro lado, os demais pacientes com as outras patologias. Não precisamos e nem pretendemos abrir tendas porque nós já temos essa área dividida pela nossa infraestrutura. A UTI, a mesma coisa. Os 40 leitos de UTI, nós temos 20 leitos num andar e 20 leitos no oitavo andar. E os leitos destinados ao COVID-19 ficaram no segundo andar numa UTI separada. Então, nós conseguimos fazer um atendimento diferenciado para os pacientes que têm as patologias e os COVID-19 no segundo andar também num ambiente diferenciado. Enquanto aos leitos de internação, nós destinamos inicialmente um andar para a recuperação desses pacientes. Próximo. esses são os nossos números. Nós temos aqui um total de pacientes suspeitos confirmados de COVID que internaram no HEB 37 pacientes até o momento, desde o dia 16 de março até o dia de hoje. O número confirmados, 11 pacientes, sendo que deles seis tiveram alta e cinco permanecem internados. 12 internados na UTI do segundo andar. Então, nós temos quatro pacientes confirmados, nenhum suspeito. E na unidade de internação do nono andar, nós temos sete suspeitos e apenas um confirmado. Então, no total, nós estamos com 12 pacientes no hospital. Pode passar o seguinte. Paulo? Lá no dia 16 de março, nós criamos um comitê de crise onde a gente se reúne diuturnamente e num horário mais favorável a todos, tanto da forma presencial por videoconferência. A maioria prefere até da forma presencial, claro, respeitando um metro de distância entre nós, para ter a discussão diária. é muito importante isso, onde a gente discute todos os aspectos do hospital. Nele, nós formamos um protocolo e entendemos que, como a gente tem um inimigo comum, nós não podemos tratar áreas separadas. Nós não poderíamos tratar um protocolo para emergência, um protocolo para CTI, um protocolo para o centro cirúrgico. Então, nós realizamos um protocolo único, onde englobava todas essas áreas e os cuidados. Se eu trato o paciente, o profissional de saúde, de uma forma, na CTI, ele vai ser tratado da mesma forma na emergência como no centro cirúrgico. Tivemos também a oportunidade de lançarmos nesse momento uma interlocução com o corpo clínico através do grupo do WhatsApp que já existia e videoconferência. Fizemos uma videoconferência todas as quartas-feiras, às 11 horas, onde colocamos os coordenadores coordenadores das especialidades médicas, com todas as decisões que é tomada pelo comitê, é discutido junto com o corpo clínico. Montamos um plano estratégico através de uma classificação que vai de 1 a 3. 1 é um aumento atual, 2 seria um aumento de 20% da nossa capacidade e 3% seria a terceira fase, onde nós chegaríamos, então, num ambiente de guerra. desde o dia 16, nós nos preocupamos muito com o uso racional de EPI. Nós entendíamos que naquele momento ainda não seria o momento de usarmos todos os profissionais de uma forma irracional os equipamentos de proteção individual. Então, foram racionados, estamos tendo um planejamento. Essa semana, nós distribuímos todos os protetores faciais para todos os funcionários, colaboradores do Hospital Ernesto Tornelis, todas as unidades onde os médicos frequentam têm esse protetor facial. A semana que vem serão distribuídas, então, máscaras cirúrgicas para os profissionais da saúde que estão atendendo os pacientes e para os pacientes, obviamente, isso já existia, que são os pacientes com os sintomas. Temos um programa de treinamento dos colaboradores, então, todo colaborador é treinado pelo controle de infecção, não deixando de nos preocupar com o corpo clínico e com o programa de residência médica do hospital. Todos os residentes e todos os residentes são compulsórios, eles têm que fazer um treinamento na unidade de emergência do hospital, onde ocorre a paramentação e a desparamentação de todos os residentes. E o corpo clínico também, através de agendamento, no horário do turno da manhã, eles são treinados a como fazer essa vestimenta dos EPIs. O ambulatório, nós fizemos uma restrição bem grande no início, a partir da semana que vem, nós começamos a abrir com todos os critérios de meia e meia hora, não podendo ter acompanhante do grupo de risco, uma série de critérios para que aqueles pacientes que têm as doenças sem ser o COVID-19 possam ser atendidos de uma forma racional. Pode passar o seguinte. Obrigado. Aqui está uma forma de como foram os nossos protocolos, então, que nós reunimos todos eles nesse formato e aqui nessa folha estão, nessa folha, nesse protocolo, enfim, estão todas as orientações que nós devemos seguir no hospital. Seguinte. Aqui, para dar um exemplo, então, do que eu estou falando, seria o fluxograma do paciente que chega na emergência, que chega com febre, sintomas de doenças de vías respiratórias inferiores, logo, é colocada a máscara cirúrgica no paciente, ver se tem uma história epidemiológica compatível, se não, o caso improvável. Se sim, ele já se torna um caso suspeito, se institui precaução de contato e gotículas, se tem critérios de internação hospitalar como presença de consolidação alveolar em imagem ou clínica de pneumonia, sinais de sete, insuficiência respiratória aguda, se preenche a ficha de notificação e constata a vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Também, no mesmo momento, é contactado o controle de infecção e a chefia de enfermagem. Há uma prioridade de internação em quarto privativo desses pacientes, a coleta de material pré-diagnóstico e as medidas de suporte são tomadas. Próximo. Aqui, o exemplo do nosso plano de gerenciamento de catástrofe. Então, nós colocamos lá em três níveis. O nível 1 é o que nós estamos nesse momento. O que a instituição fez? Ela suspendeu as cirurgias e procedimentos seletivos, suspendeu as consultas ambulatoriais não urgentes, alterou o fluxo da triagem e atendimento na sala de emergência e readecou a sala vermelha da emergência com quatro boxes, onde seria uma sala única, que a gente já fez quatro boxes ali aguardando os pacientes com o vírus. Se nós atingirmos um gatilho onde todos os leitos críticos do hospital estão ocupados, nós passamos então para o nível 2, onde a instituição responde à epidemia com um aumento de 20% do número de leitos críticos e semicríticos. Então, ali nós já disponibilizamos mais leitos para que os pacientes possam ser atendidos tanto na CTI como no andar, onde disponibilizamos então, além do nono andar, o décimo andar para esses pacientes. No momento que nós chegamos a 80% dos leitos críticos ocupados, nós ativamos o segundo gatilho e vamos para a terceira fase. O que temos na terceira fase são esses, o aumento de leitos críticos, aí seria começar a utilizar as salas de recuperação, já que nós temos duas, usadas do nono andar, o leito semicrítico e leitos não críticos. Problemas dessa terceira fase, problemas dessa terceira fase, que é uma fase de guerra, como nós chamamos, é que nós não temos os ventiladores e não temos não somente os ventiladores, nós precisamos também dos profissionais de saúde, tanto médicos como enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, toda a estrutura. No momento que nós passamos para a fase 3, nós não temos esses recursos tanto humanos como recursos de infraestrutura. Seguinte. Em relação à parte, então, do centro cirúrgico e serviço de endoscopia, nós tivemos a oportunidade de anestesiar um paciente com COVID-19, esse sou eu, com todo o equipamento de proteção individual necessário. Vocês vejam ali que tem o protetor facial, uma máscara N95, um avental descartável, duas luvas, propés, toda essa roupa é descartada após o procedimento. Posso garantir para quem não fez um procedimento ainda no paciente com COVID, é muito estressante, é muito estressante mesmo, porque, além de você não estar acostumado a trabalhar com esses EPIs, no momento havia uma indicação de não se ligar o ar-condicionado, era um dia quente e foi uma cirurgia em torno de duas horas e meia e estava muito quente dentro da sala cirúrgica, quase impossibilitando o trabalho do cirurgião, onde ele teve que, por umedecer toda a paramentação dele, ele teve que trocar toda a paramentação no meio da cirurgia devido ao suor. Nós estipulamos aqui no Ernesto Tornelis um tratamento praticamente semelhante ao serviço de endoscopia, onde são atendidos aqueles casos em que estamos de emergência, onde é utilizado a barreira máxima, ou seja, para fazer os procedimentos de endoscopia, todos os profissionais da saúde que estão dentro da sala estão dessa forma que vocês estão vendo ali. Enquanto no centro cirúrgico, os pacientes suspeitos de COVID, todo o pessoal da sala trabalha dessa forma, dos pacientes que não têm suspeitas de COVID, apenas o anestesista utiliza, então, o protetor facial, a máscara N95. Como estamos fazendo com a máscara N95? Nós deixamos nominalmente um envelope de papel onde o anestesista utiliza a máscara N95 ao término do procedimento, ele coloca nesse envelope, é colocado seu nome, uma data e ela tem validade de 14 dias desde o primeiro dia que foi utilizado. Passaram os 14 dias, se despreza aquelas máscaras e se disponibiliza outra para o anestesista. Bom, esse é mais ou menos um panorama que nós estamos trabalhando lá no hospital. Se estamos certos ou não, acredito que só com o tempo não saberemos, infelizmente, esse é o problema dessa doença que a gente só prospecta alguns problemas e lá na frente a gente vai saber. Tomara que com todos esses cuidados que estamos tendo, a gente possa chegar no final do ano e dizer assim que bom que tomamos todas essas medidas e estamos conseguimos achatar a curva e diminuímos o número de nossos pacientes e conseguimos atendê-los todos bem. Obrigado por essa participação e estou ansioso para ver os meus colegas a partir de agora. Obrigado, Bagatini. pessoal, como todos os palestrantes vão falar do mesmo assunto, vocês podem continuar colocando as perguntas no chat ou no bate-papo aliás, no bate-papo que está aberto ou no outro de perguntas que no final a gente vai abrir para eles responderem para não parar. Então, podem continuar colocando as perguntas que depois que os quatro falarem a gente vai abrir para as perguntas. Obrigado. 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 Então, agora eu vou pedir para o doutor Paulo lá do Hospital Moinhos de Vento. Obrigado, Paulo, pela sua participação. Agora, apresentação do doutor Paulo Neto, então. Boa noite. Obrigado pelo convite da Sargs. É um grande prazer estar falando sobre esse nosso enfrentamento no hospital da doença. pode passar o próximo, por favor. Então, não tem nenhum conflito de interesse para essa palestra. Próximo, por favor. Bom, então eu vou abordar quatro temas. Eu imaginei realmente que ia ser bastante repetitivo se a gente fosse abordar cada protocolo. Eu acho que todo mundo utilizou as mesmas referências para elaborar os seus protocolos institucionais específicos da anestesia, e a SBA publicou recentemente um protocolo que está bastante completo e o nosso protocolo do hospital ele praticamente é um espelho daquilo que a SBA preconiza. Então, vou falar um pouco do Hospital Muniz de Vento, o que o hospital está fazendo, depois dos protocolos institucionais eu vou só citar alguns, todos os colegas do corpo clínico recebem isso por WhatsApp, por e-mail, as ações específicas da especialidade e aquilo que a gente tem de planejamento para o futuro. Próximo, por favor. Então, pode passar. As ações institucionais do hospital, o hospital desde fevereiro de 2020, na verdade, até um pouco antes disso, nas reuniões da superintendência, o hospital já vinha falando sobre o coronavírus, quando surgiram os primeiros casos na China, a direção do hospital sabia que era uma questão de tempo até esses casos chegarem no Brasil, e em fevereiro de 2020, eles criaram um comitê de enfrentamento, um comitê que envolvia principalmente as áreas críticas, infelizmente a anestesia não foi envolvida nesse comitê inicial, mas a emergência adulto e pediátrico, as UTIs, a área de internação, a área de logística, de compras, de materiais, todas foram envolvidas nesse comitê para elaborar o serviço de controle de infecção hospitalar também, que é o que coordena todo o fluxograma de atendimento desses pacientes, em fevereiro já começaram as elaborações de fluxos de atendimento baseados muito naquilo que a OMS vinha preconizando para o mundo e na experiência do que acontecia na China e posteriormente na Itália. O hospital providenciou a criação de um espaço diferenciado para atender síndromes gripais, então, para segregar os pacientes com síndromes gripais dos outros pacientes que normalmente buscam a emergência do hospital Moins de Vento com problemas cardiovasculares e problemas neurológicos, enfim, para que não houvesse mistura dentro da emergência para manter a segurança das equipes e dos pacientes que lá são atendidos, então se criou uma tenda que foi inaugurada em meados de março, os protocolos eles foram constantemente atualizados para identificação de pacientes de risco, coletas de exames e cada especialidade ficou responsável então para fazer um panorama da sua área, daquilo que era necessário e aquisição de materiais se fosse preciso para complementar alguma das demandas e nessa parte a gente trabalhou bastante para aquisição de materiais e organização principalmente do centro cirúrgico onde a gente centralizou os esforços para treinamento e promoção da segurança do paciente e a partir dali nós estamos expandindo para as outras áreas o hospital se prepara para diversos cenários a exemplo do que o doutor Ayrton Bagatini colocou do hospital Ernesto Tornelis ele já tem essa previsão eu não vou abordar aqui mas existe a previsão até do pior cenário e eu vou colocar o que o anestesista pode ajudar no final ali nas proposições futuras e a partir do momento que o comitê estava instalado que já tinha determinado o que a instituição ia realizar nesse momento crítico os serviços então de especialidade começaram a atuar nas seus protocolos internos que é onde a gente entra próximo por favor ok então esse é o comitê a gente recebeu isso por e-mail eu só copiei o comitê então é composto pela superintendência médica e administrativa as chefias de enfermagem e as chefias das áreas críticas emergência UTI segurança do paciente e gerência médica do hospital pode passar o próximo por favor acho que as imagens são pesadas demoram um pouquinho para carregar para mim não abriu essa é a tenda então a tenda que atende pacientes com sintomas gripais para separá-los dos outros pacientes que procuram a instituição é uma tenda que está montada ao lado da emergência pediátrica próxima entrada da Ramiro Barcelos pode passar o próximo por favor esse é o nosso são as informações o nosso guideline do hospital ele é atualizado constantemente essa é a última versão agora do final de março todos devem ter recebido essa última versão veio com com os protocolos gerais para cada setor bloco cirúrgico centro obstétrico UTI emergência que são a forma de atendimento geral do paciente dentro do hospital Muniz de Vento é um PDF com várias páginas cada pessoa pode depois ler com calma em casa pode passar o próximo por favor então todos os dias o hospital publica o seu boletim diário de atendimento dos pacientes internados e aqueles atendidos na tenda esse é o último boletim que eu tive acesso é o boletim de ontem às 18 horas o de hoje a gente já estava aqui na função da palestra eu acabei não conseguindo atualizar mas até o momento o hospital tinha atendido diversos casos dos quais 106 deram positivos nós infelizmente já tivemos dois óbitos em decorrência do coronavírus a distribuição dos pacientes positivos para coronavírus ela é uma distribuição de pacientes idosos como a gente pode ver naquele gráfico ali e até a noite de ontem nós tínhamos 25 pacientes internados com coronavírus sendo que 15 deles na UTI adulto que é a UTI do segundo andar do bloco D que é uma UTI isolada do bloco principal do hospital que até a restrição até para andar dentro dos colegas próximas UTI então é uma UTI bastante isolada para evitar o contato com os demais profissionais além disso o hospital suspendeu as cirurgias eletivas em meados de março também para diminuir a circulação de pessoas com orientação do Ministério da Saúde do Conselho Federal de Medicina da própria SBA então a gente tem nesse momento as equipes que estão ociosas principalmente da enfermagem estão sendo deslocadas para a cobertura das áreas da emergência e do centro de terapia intensiva para dar o apoio para essas equipes que estão trabalhando na linha de frente pode passar o próximo por favor O hospital também agora recentemente vai coordenar três grandes estudos coordenar e participar na verdade ele não coordena todos mas três estudos em âmbito nacional juntamente com outras instituições para avaliação epidemiológica e tratamento de pacientes com coronavírus então isso é uma iniciativa do hospital de incluir já que a gente tem um volume de casos relativamente grande para ajudar a descobrir o tratamento enfim para essa doença pode passar o próximo nós não estamos na anestesia participando desses estudos porque são estudos de UTI e emergência também também tem agora essa semana o hospital montou o laboratório próprio para testar o coronavírus já está tem várias informações na mídia já sobre isso vai ser o hospital vai ser capaz de fazer o PCR e os testes rápidos para coronavírus em loco sem precisar depender de instituições fora de Porto Alegre para fazer os testes isso deve dar uma agilidade no diagnóstico e tratamento dos pacientes pode passar o próximo muito bem no dia 20 esses são dois vídeos eu não preciso clicar porque o pessoal comentou antes que ficaria pesado para transmissão mas já no dia 19 e 20 de março logo depois da inauguração da tenda o hospital já disponibilizou para todo o corpo clínico os vídeos da colocação e remoção dos EPIs já que as pessoas estavam afastadas para que elas vissem como é feito esse treinamento obviamente vissem como é feita essa colocação e retirada mas isso também no momento que a pessoa precisa atender um paciente com coronavírus ela vai ser orientada treinada e vai realizar essa paramentação e desparamentação sob supervisão de um enfermeiro capacitado então esse vídeo ele é mais para a gente ter uma ideia do que vai acontecer mas no momento do atendimento nós vamos ter o treinamento em loco também antes de atender o paciente pode passar o próximo pode passar o próximo então as ações da especialidade basicamente lá no início no dia 19 se elaborou um protocolo com o que tinha de informação a gente precisava ter uma orientação interna hoje eu emiti e enviei para todos os anestesistas do corpo clínico o novo protocolo que é muito baseado naquele produzido pela sociedade brasileira a gente colabora dentro da anestesia com as áreas onde são realizadas a anestesia o setor de imagens nós fomos lá ver em loco como era feita a anestesia elaboramos um protocolo junto com a SCI junto com a equipe que atende nas imagens na endoscopia nós transferimos os pacientes suspeitos ou confirmados para o bloco nós nesse momento que nós temos pouco caso positivo ou suspeito para coronavírus que estão realizando procedimento a nossa ideia é que se a gente centralizar eles no bloco que já está treinado pelo SCI que tem feito um treinamento permanente a gente consegue difundir a partir do bloco da sua equipe de enfermagem para os outros setores então a gente está centralizando o treinamento no bloco a endoscopia a ecocardio transesofágico de pacientes suspeitos e confirmados também está sendo feito ali o centro obstétrico criou também uma rotina para atendimento de coronavírus onde a gente sugeriu algumas colocações desde o início havia uma uma recomendação de usar videolaringoscópio a gente estava no momento que iniciou a crise com os nossos dois videolaringos em manutenção então nós adquirimos um novo videolaringoscópio na instituição essa aquisição foi super rápida ele já chegou que é o McGrath que ele vai ficar volante nós vamos criar uma caixa de via aérea difícil que vai ficar centralizada no bloco para distribuir para as áreas onde um anestesista precise do videolaringoscópio porque está enfrentando uma situação de estar anestesiando um paciente suspeito ou confirmado de coronavírus em alguma urgência fora do bloco então esse vídeo vai ser volante para ser emprestado existem mais dois videolaringoscópios na instituição fora do bloco um na UTI e outro na emergência que também podem ser solicitados se for o caso e nós temos no bloco dois CIMACs que estão plenamente habilitados para uso e já estão sendo usados agora a partir da semana que vem eu vou colocar no final ali nós vamos fazer um treinamento em loco com as pessoas que estiverem interessadas eu gostaria de pedir inicialmente que as equipes que atendem urgência e emergência a iniciar pela nossa equipe dos exames de imagem e transportes de pacientes críticos dentro do hospital da UDI depois ou conjuntamente os pantonistas do centro obstétrico que façam esse treinamento e após as equipes que estão atendendo os cirurgiões que atendam na urgência também realizam esse treinamento inicialmente e depois aberto para todo o corpo clínico da anestesia eu toda vez que tem um caso de coronavírus suspeito ou confirmado a enfermeira do bloco me notifica a gente tem um checklist pré e pós do atendimento onde a gente anota todas as sugestões intercorrências quando é possível eu entre em contato com o anestesista para ver como foi o atendimento se ele tem alguma sugestão para a gente estar sempre melhorando esse atendimento modificando onde for possível e preciso as nossas condutas e nós temos um plano em curto prazo de elaborar um estudo nós temos um cirurgião que é professor do nosso instituto de ensino e pesquisa que está muito entusiasmado com os métodos de barreira como aqueles plásticos caixas plásticas enfim e ele tem desenvolvido alguma coisa nesse sentido e gostaria de fazer um estudo para testar se isso é realmente eficaz na prevenção da contaminação do anestesista durante a intubação então esse é um passo para os próximos dias pode passar o próximo por favor então esse é o nosso fluxo de atendimento no bloco existe uma função para cada profissional envolvido no atendimento a partir do momento que uma cirurgia é agendada com paciente suspeito ou confirmado nós somos a quarta coluna ali a gente define então a anestesia que vai ser usada prepara as medicações assegura a colocação completa do EPI é importante chegar cedo mais cedo do que o habitual para fazer esse treinamento com calma colocar com calma o EPI estabelecer dúvidas a gente pede que o anestesista tenha a parceria de ficar um pouco mais porque esse paciente ele vai inicialmente se recuperar em sala até ser transferido para um leito de internação se ele não for para a UTI ou voltar para a emergência com leito monitorizado então esse colega vai ficar um pouquinho mais nesse primeiro momento para recuperar esse paciente isso é uma questão de momento é provável que isso mude no futuro então todos os profissionais estão organizados para atender dessa forma as enfermeiras inclusive colocam pessoas que não precisam trocar então para evitar trocas de funcionários durante o atendimento dos pacientes com coronavírus se tiver que passar do seu horário está ok isso está autorizado e o funcionário tem que estar disposto e colaborativo para isso para reduzir o número de pessoas que circulam ao redor desse paciente durante o atendimento pode passar o próximo por favor esse é o nosso checklist pré e pós eles são várias folhas eu só pus aqui a cara deles então isso tanto a paramentação quanto a disparamentação ela é feita sob supervisão com preenchimento do checklist e a pessoa ela está autorizada a corrigir algum erro que possa colocar em risco a vida do profissional que está se paramentando e disparamentando para diminuir o risco de autocontaminação durante a colocação e a retirada do equipamento pode passar o próximo bom aqui é só a figura demonstrativa de como é feita a retirada a preocupação sempre com a retirada do equipamento isso está no nosso guideline também eu só coloquei para ilustração pode passar o próximo então assim além disso o bloco cirúrgico reservou nós temos três salas ali que são salas de pressão neutra não são pressão negativa por razões técnicas os equipamentos de anestesia são sempre os mesmos nós estamos seguindo as orientações de colocação de filtro nos ramos ins e expiratórios mais o filtro que vai na via aérea do paciente a cobertura completa do aparelho de anestesia como é recomendado pela sociedade brasileira e por outras sociedades do mundo o que a gente exige dos colegas que são do corpo clínico é que as equipes possam se planejar quando tem um caso positivo para reter aquele anestesista um pouco mais de tempo durante o atendimento já que ele vai ter que ficar recuperando o paciente em sala até para a escolha do ato anestésico do tipo de anestesia que vai ser feito isso tem que ser levado em conta também a gente sempre pede que haja uma preparação detalhada e prévia antes do paciente chegar em sala porque os equipamentos e materiais todos ficam fora da sala são alcançados à medida que são necessários lembrar que os colegas o doutor Bagatini colocou uma situação muito interessante e muito importante é uma situação de estresse é um estresse para o colega que está atendendo isso tudo atrapalha muito o atendimento do paciente no ponto de vista de o EPI é uma complicação as proteções o risco de se contaminar então esses pacientes vão ser entubados com o videolaringoscópio tem que estar com uma certa habilidade para usar o videolaringoscópio vai ser uma situação em que o paciente se satura mais rápido existe grande risco desse paciente fazer parada cardíaca durante a indução porque o paciente tem menos reserva pulmonar ele faz hipóxia é um paciente que a gente tem receio de ventilar se for preciso deve mas então são todos complicadores que acabam botando uma pressão muito grande no colega que vai atender então ele tem que estar pronto, preparado a ajuda não vai vir com a agilidade que normalmente vem quando a gente se coloca numa situação de risco então a gente tem que estar preparado até para isso e tem a questão ainda da necessidade de fazer duas fichas de anestesia nesse momento uma que fica dentro de sala que é descartada e uma segunda que é limpa que vai para o prontuário para não contaminar eu estou tentando implementar a nossa ficha eletrônica de anestesia que é uma ficha que já está disponível em algumas salas não são em todas para facilitar o trabalho do colega que está atendendo esse caso ele não vai precisar se preocupar com anotar os sinais vitais do paciente a ficha vai anotar automaticamente ele vai ter que entrar ali alguns dados de antropométricos enfim de medicações mas o registro ponto a ponto da ficha vai ser feito eletronicamente isso alivia um pouco o trabalho do colega e depois imprime um pdf fora de sala sem problema com documentação pode passar o próximo por favor então aqui faltou nós temos essas são as recomendações sobre colocação de filtro pela Anesthesia Safety Foundation do Patient Safety Foundation nós temos nesse momento o filtro PAL que é aquele lá último que é colocado nos circuitos então esse é o filtro que a gente tem na casa que a gente usa nos circuitos respiratórios aquele primeiro filtro da Meditronic que vai junto ao Y próximo ao paciente é um filtro que está sublinhado é um pediátrico nós temos aquele pediátrico o Teleflex que é o penúltimo dessa primeira lista também é o filtro de adulto então nós estamos usando filtros recomendados para o atendimento dos pacientes com coronavírus da forma como eles foram recomendados para ser utilizados então isso diminui contaminação do nosso aparelho de anestesia apesar disso tudo é trocado no aparelho de anestesia é trocado linha de capnógrafo é trocado calçodada é trocado traqueias é trocado balão é feita essa troca a cada paciente que é anestesiado apesar da recomendação dizer que não precisa se usar o filtro nós fazemos a troca para aumentar ainda mais a segurança do atendimento desses pacientes pode passar o próximo então eu agradecer a doutora Annelise que é a nossa anestesista que está ali atendendo o caso esse é um caso suspeito de coronavírus até o momento no bloco cirúrgico nós fizemos uma simulação com um caso positivo de rinovírus onde a gente testou todas as proteções para ver se a gente o que estava acontecendo de problema durante o ato anestésico nós tivemos quatro suspeitos de coronavírus um desses é esse caso que a doutora Annelise está atendendo veja que todos os equipamentos estão cobertos com plástico nós tiramos computador de sala nós tiramos as bombas que não são utilizadas só vai para dentro de sala aquilo que o anestesista pede para ir para usar e um caso confirmado até o momento todas as cirurgias de urgência nós tivemos também agora pouco uma endoscopia também que era um paciente que ocorrendo da emergência com hemorragia digestiva que era um caso suspeito e que foi atendido dessa mesma forma pode passar o próximo então qual o futuro dentro do hospital da nossa pode passar o próximo da nossa especialidade bom inicialmente todos os dias nós estamos sendo bombardeados com informações sobre o que fazer e o que não fazer na anestesia do paciente suspeito ou positivo para coronavírus essas sugestões quando pertinentes são rapidamente adaptadas mesmo que fora de protocolo às vezes demora um pouco para publicar o novo protocolo mas a gente rapidamente se adapta a essas novas recomendações para aumentar a segurança dos profissionais dos pacientes todos os nossos protocolos tem que ser validados junto à comissão de infecção do hospital para que todos falem a mesma língua recentemente eu mandei um e-mail todos devem ter recebido solicitando voluntários anestesistas para que num futuro que a gente não sabe o que nos aguarda se for preciso atuar em áreas em substituição ou em apoio aos colegas clínicos que estão na linha de frente criar um grupo de pessoas e treinar esse grupo de pessoas capacitar esse grupo de pessoas no curto prazo para ter essas pessoas disponíveis eu acho que nós temos capacidade e habilidade para trabalhar em conjunto com intensivista numa UTI ou em substituição a um intensivista que faz plantão na sala de recuperação ou atende até o TRR eu acho que o anestesista é plenamente capacitado para isso nós vamos expandir nas próximas semanas os treinamentos das equipes de anestesia e estamos colaborando constantemente com as outras áreas e outras chefias para atender os pacientes com as modificações estruturais e sugestões contínuas para a melhoria do atendimento dos pacientes com coronavírus e a ficha eletrônica então que eu tenho um plano de nos próximos dias colocar em uso ali pelo menos no atendimento desses pacientes para facilitar um pouco a vida do colega que está trabalhando com paciente positivo então essas são as considerações que eu tenho ali do Moinhos de Vento eu agradeço a oportunidade essas são as datas e os horários a gente pode agendar com o telefone lá da nossa secretária o treinamento com as enfermeiras que foram capacitadas pelo SCI para atendimento dos pacientes esse é um treinamento de colocação e retirada das proteções e como é que são as rotinas dentro de sala quando se tem a proteção é muito rápido de fazer alguns colegas já fizeram e a partir da semana que vem então vai ser com horários fixos para a gente poder organizar lá o bloco e as equipes que estão trabalhando pode passar o próximo acho que vai ser o último então eu agradeço a oportunidade e estou aberto a perguntas muito obrigado obrigado Paulo muito boa apresentação como eu já comentei como tem gente que vem entrando durante a apresentação vou avisar para todos que as perguntas vão ser respondidas depois das quatro apresentações até para a gente não demorar demais na questão das respostas e até porque todas têm o mesmo tema então agora eu vou passar para o doutor Adriano Abusoli doutor Adriano muito obrigado pela presença aqui na nossa bate-papo virtual então e se os outros palestrantes que já terminaram se eles quiserem ir respondendo as perguntas pelo chat também otimiza depois para não ficar perguntas sem respostas tá pessoal se vocês quiserem já ir respondendo também fiquem à vontade Adriano boa noite obrigado boa noite muito obrigado pelo convite Paulo me sinto muito honrado e muito feliz com a iniciativa da Sociedade Gaúcha e com a participação da SBA importantíssima essa troca de experiências entre os hospitais então eu sou o chefe do serviço do serviço de anestesia do Hospital de Clínicas e eu vou falar um pouquinho sobre a nossa situação atual no hospital de uma forma bem geral e algumas coisas que eu acho importante para a orientação das estratégias de enfrentamento como o doutor Bagatini colocou na apresentação dele não existe um manual para a gente enfrentar uma situação dessas é a primeira vez que a gente está tendo que enfrentar alguma coisa parecida nesse sentido em alguma coisa parecida com uma situação de guerra mesmo e é claro que essas linhas de atuação que eu vou falar ali é uma construção do dia a dia a gente tem lido e recebido referências como o Paulo falou assim as referências que a gente tem recebido são praticamente as mesmas todo mundo mas cada hospital tem uma possibilidade de agir na questão estrutural e de recursos humanos que é diferente e as soluções que vão sendo apresentadas para esse problema vão divergir um pouquinho entre as instituições pode passar o próximo por favor então o Hospital de Clínicas assim que conseguir fazer as contratações mais ou menos 700 e algumas mais ou menos 700 contratações novas que foram autorizadas pelo governo federal vai ter em torno de 7 mil funcionários é uma instituição bastante grande e dentro desses funcionários 85 são anestesiologistas além dos professores do serviço e dos 37 residentes que compõem o nosso CT o Hospital de Clínicas dentro do SUS é uma referência para casos graves de COVID-19 e desde janeiro desse ano foi criado então um comitê de enfrentamento da crise para a criação do plano de contingência COVID-19 esse plano de contingência não vai entrar no detalhe é um plano bastante extenso e cobre o hospital inteiro mas dá para dividir ele em três níveis o primeiro nível era a partir do momento que tivesse o primeiro caso registrado em Porto Alegre mas ainda nenhum caso internado no hospital de clínicas em que a assistência seria mantida ainda da mesma forma mas com restrições de atividades sociais então grandes hounds as atividades de aulas e atividades que tivesse mais de oito pessoas estavam restritas a partir do primeiro caso internado no hospital de clínicas até um número de cinco casos internados começou a haver a restrição de cirurgias eletivas eu estou falando mais do ponto de vista da nossa parte do bloco cirúrgico mas esses níveis do plano de contingência abrangem desde as atividades relacionadas ao refeitório dos funcionários as consultas ambulatoriais então tem toda uma graduação e realmente o documento é um pouco mais extenso estou falando só na parte que nos diz respeito aqui no nível 3 que é o nível que nós estamos agora quando tiver mais do que seis seis ou mais casos internados a gente tem a suspensão completa das cirurgias eletivas e acabam acontecendo apenas as cirurgias em que existe um prejuízo para o paciente no seu postergamento então atualmente a gente tem uma série de cirurgias que precisam sair ainda isso foi feito uma prospecção entre as equipes cirúrgicas para o levantamento dos casos mais graves para a gente conseguir priorizar e no momento a gente ainda tem esse número pode mudar mas tem 40 pacientes ainda aguardando não estão internados são pacientes que em vista de cirurgia para fazer cirurgias principalmente relacionadas à oncologia no plano maior o hospital de clínicas então como sendo referência para o tratamento da gravidade no covid-19 está recebendo muitos investimentos e inclusive muitas doações para a gente conseguir fazer essa expansão de assistência principalmente na parte de assistência de terapia intensiva então para ter uma ideia em fevereiro de 2020 nós tínhamos 63 leitos de terapia intensiva e seguindo no plano se tudo correr conforme o planejado em maio de 2020 nós teremos 166 leitos de terapia intensiva próximo esses números são de hoje então o gráfico na verdade está limitado até o dia 6 que é até o dia onde eles tinham feito o gráfico ali mas hoje às 8 da manhã nós tínhamos 14 casos confirmados internados no hospital de clínicas o nível de contingência como já falei é o 3 dentro desse nível de contingência 3 tem uma graduação e a gente está no começo dele só como o doutor Bagatini falou o extremo do nível de contingência realmente é uma situação muito mais difícil e que o termo guerra não estaria muito longe da verdade temos 5 pacientes internados na internação adulto 8 pacientes no CTI adulto e 1 paciente no TTI pediátrico em relação aos funcionários o SMO desde o primeiro dia em que nós começamos a receber os pacientes com o COVID começou a receber funcionários também com queixas gripais ou queixas pulmonares lá no serviço de medicina ocupacional até o dia 8 de abril nos dados do SMO eles tinham feito 696 exames de coleta para o COVID sendo que praticamente 90% foram negativos a gente sabe das limitações dos exames mas dos 37 positivos 5 já retornaram ao trabalho então esse gráfico mostra a quantidade de casos positivos entre os funcionários do hospital de clínicas e que acaba sendo bastante semelhante à curva que a gente vem observando em Porto Alegre no número de casos a gente tem conseguido aparentemente fazer o tal do achatamento da curva próximo então a minha apresentação vou fazer um pouco mais de forma um pouquinho mais conceitual assim do que que nós consideramos dentro do serviço de anestesia o o norteador para a gente montar a estratégia e isso dentro da da literatura que a gente conseguiu reunir nesse período nessas semanas que desde que iniciou a propagação em Porto Alegre então o principal ponto o ponto inicial seria a questão de segurança ocupacional que é disponibilização de EPIs divulgação das recomendações institucionais mais recentes isso é um desafio porque as recomendações elas têm mudado dia a dia a gente observa isso tanto no nível nacional mundial e institucional também e eventualmente a gente tem que refazer algumas algumas recomendações um tanto diferentes do que a gente tinha feito no dia anterior a educação e treinamento em paramentação e desparamentação principalmente como o Paulo colocou é extremamente importante nós inclusive tivemos pessoas questionam assim ah mas é adequado fazer pode voltar no slide é adequado fazer o treinamento presencial porque que não se faz com EAD porque que não se faz com treinamento à distância e tudo na verdade a paramentação e a desparamentação principalmente a desparamentação é um momento muito importante e é onde a gente sabe que os profissionais de saúde se contaminam então infelizmente é necessário fazer no meu ponto de vista o treinamento com material e o treinamento presencial mesmo porque vai ser um momento como o doutor Bagatini falou no começo é um momento de muito estresse ter que trabalhar com aquela questão do risco de se contaminar além de usar toda a paramentação o calor e a dificuldade de enxergar através do óculos de proteção do face shield e todos os limitadores que a gente tem na nossa atuação para conseguir fazer a proteção adequada é muito estressante as pessoas ficam cansadas e vão fazer bobagem em algum momento se não tiver bem treinado e a desparamentação como eu vou mostrar depois na estrutura que a gente montou ela é feita também acompanhada então tanto a paramentação quanto a desparamentação é feita sob supervisão de uma profissional de enfermagem e a adequação estrutural então a parte de segurança ocupacional é essa primeira então educação treinamento e a adequação estrutural que eu vou mostrar depois como é que ficou a nossa sala covid a parte de saúde mental é importante começar a planejar começar a ter pelo menos um planejamento de como abordar isso ao longo quando o problema começar a crescer um pouco mais na cidade o principal ponto que a gente identificou é informação as pessoas precisam receber informação saber o que está sendo feito saber o que a instituição está montando está planejando e está conseguindo disponibilizar e isso as reuniões virtuais a gente nunca tinha feito reunião virtual no serviço a gente já fez duas e foram muito boas sei que tem bastante gente do serviço participando agora do webinar e as pessoas sabem assim que o efeito que teve na moral do serviço e para as pessoas foi realmente muito importante para a gente conseguir fazer com que as pessoas cooperem e ajudem e participem na solução desses problemas então outra coisa a gente conseguiu começar a fazer a manutenção das atividades de ensino para manter as aulas dos residentes pelo menos de forma também virtual e é um aprendizado para todos nós conforme esse webinar também é o suporte de saúde mental a gente tem um serviço de psicologia que é vinculado nessa parte ocupacional lá ao SMO e a sociedade de psiquiatria e outras sociedades a sociedade psicanalítica fizeram um programa de voluntariado de profissionais da psiquiatria para fazer esse atendimento por telefone por internet e é um site eu posso disponibilizar depois para quem quiser e a pessoa faz o contato se identifica como profissional de saúde há duas semanas eu acredito quando a gente fez o contato inicial com esse pessoal eles tinham 450 voluntários para participar como para atender essas pessoas que tivessem alguma necessidade de suporte e hoje passa de 800 voluntários então é uma rede bem capacitada muito motivada para ajudar as pessoas e que é um recurso que certamente vai ser necessário e estratégias de proteção dos grupos de risco que isso é uma coisa que a gente tem um serviço com 85 pessoas que se conhecem há anos e as pessoas se preocupam com os colegas é importante o serviço demonstrar que está tendo condições de proteger os grupos de risco em última análise a proteção do anestesista em si o anestesista que está em algum grupo de risco depende muito do próprio anestesista então se o anestesista chegar e nos disser assim eu estou no grupo de risco e tal e eu quero me afastar a gente vai dar um jeito de proteger essa pessoa ou eu quero continuar trabalhando para mim é importante a gente vai tentar adequar as coisas dentro da realidade dentro do que a gente acha correto também mas é sempre em contato com o próprio anestesista pode passar o próximo por favor revisão revisão dos processos assistenciais que tem toda essa alteração de formas de intubação evitar aerossolização tentar evitar a exposição aos anestesistas aos circulantes aos cirurgiões então nós temos o grupo das chefias do serviço de anestesia do Samp e diversos voluntários que eu sei que tem vários participando aqui do Ednar e do corpo clínico que estão participando também dos treinamentos e a gente está fazendo treinamentos inclusive não é só para o corpo clínico do serviço mas para outras áreas que tem uma atuação direta como o pessoal do intensivismo no time de resposta rápido então a gente está fazendo essa interlocução com várias outras áreas também essa parte de processos assistenciais nós temos dado bastante simulação e testes de fluxo na sala COVID e a simulação é importante porque tem aparecido muita coisa de inovação vamos dizer tem essas caixas de acrílico tem as coberturas plásticas o que é útil e em qual momento essas coisas serão úteis é uma coisa que a gente vai aprender então a gente está testando isso eu tinha algumas opiniões minhas opiniões já mudaram várias vezes nessas últimas semanas em relação a diversos itens desses itens de inovação e é importante estar aberto para esse tipo de aprendizado e a quarta linha de ação que eu acho muito importante para o serviço de anestesia no hospital é o suporte a outras áreas a expansão da área de atuação a nossa área de atuação com a redução das cirurgias eletivas ela encolheu em muitos aspectos e nós temos um corpo clínico muito capacitado pessoas muito motivadas mas a gente sabe que outras áreas do hospital a área de atuação está inchando muito além da sua capacidade de atendimento então o pessoal do CTI por exemplo tem várias contratações em andamento só que certamente em algum momento no futuro com algumas baixas que vão acontecer pessoas vão ter que ficar de atestado durante algum tempo eles vão precisar de um suporte e a gente já está planejando formas de poder dar esse suporte mesmo antes de chegar numa etapa mais crítica então nós temos grupos de voluntários para realização de procedimentos no CTI então se o intensivista precisa passar catéteres arteriais passar catéteres centrais ou fazer alguma outra coisa que a gente tenha no nosso hall de procedimentos como habilidade nós podemos fazer esses procedimentos enquanto o intensivista está conseguindo lidar com 7 às vezes 10 pacientes ao mesmo tempo ele fica liberado para continuar fazendo o manejo clínico desses pacientes nós estamos participando também com um grupo para transporte de pacientes críticos o transporte de pacientes ele é graduado em complexidade e no grau mais complexo ele necessita de um médico contratado acompanhando e que seria o intensivista que teria que sair do CTI e levar esse paciente para fazer um exame por exemplo e voltar quando tem um paciente desses para evitar que o intensivista saia do CTI nós estamos participando do transporte também além disso um aspecto muito importante do serviço do serviço de anestesia que eu imagino em geral assim nos hospitais é conseguir fazer uma leitura sobre um entendimento das limitações dos aparelhos de anestesia quando usados como ventiladores de CTI o aparelho de anestesia não foi projetado para isso o conceito de projeto do aparelho de anestesia é muito diferente do conceito de projeto para o CTI e é importante buscar essas informações tanto com os fabricantes quanto com a sociedade americana de anestesia já tem um documento bastante abrangente sobre isso também e vale a pena dar uma lida entender os problemas e conseguir ter essa interlocução com o pessoal do CTI para a gente evitar que essas diferenças se traduzam em riscos para os pacientes além de apoio na parte administrativa também o serviço de anestesia é um serviço grande é o maior serviço médico do hospital e a gente tem uma parte administrativa bastante pesada e a gente está tendo que se envolver bastante bem mais agora com essa parte administrativa em função do trabalho do home office que o pessoal do administrativo tem ficado em casa em algumas situações e a gente às vezes para resolver os problemas tem que estar presente lá próximo por favor recomendações atuais assim só para passar mais rápido assim da para alimentação completa para atuação nas salas de covid então é a máscara N95 óculos ou face shield toca avental impermeável e o avental impermeável tem se mostrado um recurso muito escasso para nós e caro do ponto de vista quando ele é estéreo então tem a separação se é o avental que vai ser estéreo ou não vai ser estéreo luva cirúrgica luva de procedimento por cima e o propé plástico e na proteção respiratória para os casos não covid daí a máscara N95 óculos ou face shield a toca o avental GMR que é aquele mais fininho com branco um pouquinho mais fino e é opcional uso ou não ideal que se use e a luva de procedimento próximo uma situação importante só como o Paulo colocou é os procedimentos não covid que atualmente nós temos procedimentos não covid nós recomendamos que os procedimentos sejam feitos com a paramentação de proteção respiratória não vai botar todo o avental tudo mais mas todos os procedimentos dessas cirurgias mais graves oncológicas que nós estamos fazendo sem que o paciente não é sintomático não tem história de contato com nada a gente está recomendando fazer o manejo da via aérea da forma recomendada para usar na saúde como treinamento também para as pessoas entenderem a diferença de manejo e usar a proteção respiratória porque tem essa questão de pacientes assintomáticos transmissores além disso nos pacientes que o procedimento envolve cavidade endonasal cavidade oral faringe laringe traqueia e endoscopias como o Paulo colocou é necessário a proteção respiratória para toda a equipe então porque esses procedimentos eles envolvem isso a primeira informação que a gente recebeu disso era do pessoal da otorrino mesmo que esses procedimentos endonasais principalmente geram muita aerossolização e tem relatos de contaminação de toda a equipe quando a proteção respiratória não foi usada num paciente que previamente era sintomático próximo aqui só a pirâmide das necessidades humanas de Maslow que é a parte de baixo da pirâmide essa questão de segurança então por isso que o primeiro item das linhas de ação eu considero o mais importante que é o uso dos EPIs é o profissional o anestesista se sentir seguro e saber que ele tem à disposição todos os recursos necessários para poder fazer o seu trabalho com segurança pode passar o próximo por favor e o desenvolvimento das outras coisas para subindo na pirâmide precisa dessa base mais sólida para a pessoa ficar mais tranquila então como é que a gente desenhou a sala covid no bloco cirúrgico foram duas salas cirúrgicas duas salas cirúrgicas foram reservadas então a sala 1 e a sala 3 eram salas independentes antes foi fechado esse acesso que tinha a parte de baixo seria o nosso corredor e teria um acesso ali à parte de lavagem de mãos e tal foi fechado para criar uma sala intermediária uma sala de apoio a sala 1 virou essa sala exclusiva para cirurgia e a sala 3 virou uma como se fosse uma antessala para paramentação e desparamentação próximo foi feita uma adaptação no ar-condicionado da sala número 3 em que ele gera uma pressão negativa nessa sala e por definição salas cirúrgicas devem ter pressão positiva então é claro que a gente se preocupa muito com a questão do COVID mas a gente sabe que o paciente que está por exemplo com um apendicite precisa de uma apendicectomia ele não pode pegar uma atrizela no hospital também não pode pegar uma outra infecção nosocomial por descuido com outras regras de segurança microbiológica então sala de cirurgia por definição precisa ter pressão positiva e uma sala nexa tendo a pressão negativa a gente consegue fazer esse fluxo de ar adequado naquela parte da sala 3 tem a questão do ar-condicionado que faz o retorno tem um filtro absoluto que coloca o ar para fora filtrado depois quando a cirurgia está acontecendo as portas devem ficar fechadas exceto na necessidade de algum material que não foi previsto anteriormente que tenha que ser feita entrada na sala mas no ideal dentro do nosso plano de atendimento do paciente com o vídeo no bloco cirúrgico o material todo vai estar disponível na sala 1 que for utilizado alguma coisa vai ter disponível na sala de apoio nessa sala intermediária e se precisar entrar alguma coisa de fora vai entrar através da sala 3 próximo aqui nós temos então o desenho do momento da cirurgia então o paciente com o anestesista o anestesista pode ter o auxílio de um residente ou de outro anestesista de acordo com a complexidade do caso cirurgiões às vezes tem mais um auxiliar tem a instrumentadora que fica junto da mesa cirúrgica e tem a circulante interna 1 que vai atuar dentro da sala 1 a circulante interna 2 ela atua na sala de apoio e na sala 3 e vai fazer essa entrega de material caso seja necessário vai ter uma enfermeira interna que vai participar da paramentação e desparamentação e uma enfermeira interna de corredor também para auxiliar em alguns problemas que possam ocorrer o ideal é que tenha um anestesista fora da sala também a nossa solução para o problema da ficha de anestesia foi o anestesista de fora fazer a ficha então a gente tem uma situação muito diferente de outros hospitais nós temos um corpo clínico grande e a gente tem conseguido fazer esse manejo com uma relativa sobra de anestesistas para que a gente consiga fazer um suporte melhor no atendimento um cirurgião externo também é importante nos primeiros casos com certeza nós teríamos as chefias cirúrgicas participando para a gente aprender o primeiro caso ainda não saiu nessa sala a gente teve um caso só no CO que foi de muito aprendizado e é claro que esse é um projeto que pode gerar muito conhecimento muito aprendizado e com certeza esse desenho vai ser modificado muitas vezes depois próximo aqui a gente tem a parte de paramentação eu só vou passar bem rápido aqui também porque o pessoal já está um pouco cansado eu acho dessa parte então tem o material necessário para paramentação isso aqui é como um exemplo aqui que os colegas voluntariamente fizeram imagens e vídeos para compartilhar pelo whatsapp então a gente tem essa parte de paramentação e disparamentação em vídeos institucionais e em vídeos em imagens do serviço também ajudando os colegas a entender o processo todo além de treinamentos que estão acontecendo todos os dias praticamente na sala covid enquanto ainda não teve nenhum caso ali próximo slide que é da desparamentação então tem todos os passos e na desparamentação vai ter a enfermeira ajudando para acalmar a pessoa é uma pessoa de cada vez vai fazer a desparamentação tem todos os passinhos para serem seguidos e ela sai depois por uma outra porta diferente da porta de entrada e aqui no número 18 ali tem a questão do banho que não ficou bem esclarecida ainda se vai ser algum local no hospital ou se a pessoa pode ir para casa ou continuar seu turno tomar um banho e ficar no hospital então tem alguns detalhes operacionais ainda que não estão bem claros mas que a gente está trabalhando para resolver próximo então eu quero agradecer de novo a oportunidade e eu quero aproveitar o momento aqui para agradecer ao corpo clínico do Cerveja de Anestesia que tem sido incansável na criação dos processos e ajudar nos treinamentos e é impossível falar o nome de todo mundo e é uma coisa que nos alegrou muito no momento que a gente viu que a coisa começou a andar que na primeira semana foi uma semana muito difícil de muito estresse mas que depois a coisa começou a organizar e a gente conseguiu começar a criar o processo mais seguro e as pessoas se sentindo mais seguras estão conseguindo criar coisas melhores para o atendimento desses pacientes muito obrigado Obrigado Adriano então nós vamos passar agora a palavra para o nosso último palestrante doutor Carlos Farias obrigado pela presença também Carlos dizer para vocês que nós temos quase agora tem 140 participantes e depois eu vou abrir para as perguntas no final fazer alguns comentários doutor Carlos Farias então só um pouquinho o Carlos estava estava mudo pode repetir que estava mudo o microfone agora vai de novo ok Paulo queria agradecer a presença a presença de todos os colegas que estão aqui hoje nesse webinar nos acompanhando e agradecer a Sargas e a SBA por estar proporcionando esse espaço de conhecimento a todos os colegas do estado e de outros estados também bom eu vou falar um pouquinho da Santa Casa Santa Casa de Porto Alegre para quem não conhece é composta o complexo hospital Santa Casa é composto por sete hospitais e talvez por ser ter sete hospitais ter mais de dez blocos cirúrgicos unidades de apoio comunidades de imagem endoscopia centro obstétrico é uma é uma unidade muito grande e talvez no início apavorou um pouco o corpo clínico da instituição como nós iríamos organizar as coisas e de forma que todos pudéssemos atender a essa demanda nova que agora assola o nosso país e o mundo então a gente teve que se estruturar muito rápido foi uma certa um certo nervosismo geral de todos os colegas obviamente em função da estrutura do hospital e temos um corpo clínico de mais de 300 colegas participantes então foi bem complicado eu vou mostrar um pouquinho para vocês da estrutura como se organizou pode passar o próximo esse aí é o nosso boletim diário que a comissão de infecção libera todos os dias nós temos atualmente quatro pacientes três em internação clínica só um minuto treze internação clínica e um em UTI já tivemos mais pacientes mas o movimento não foi tão grande assim dentro da Santa Casa ali está citado também o hospital Dom João Becker e o hospital de Santo Antônio da Patrulha que são administrados pela Santa Casa de Porto Alegre mas um número pequeno ainda de atendimentos e de casos pode passar o próximo então só para a gente colocar a estrutura da Santa Casa a Santa Casa é composta então por sete hospitais o hospital digamos covid dedicado foi eleito o hospital Pereira Filho as entradas desses pacientes podem se dar tanto pelo CIEM que é o Centro Integrado de Emergências Médicas do Hospital Dom Vicente onde atende convênios e particulares ou também pelo a Emergência SUS que é onde esses pacientes volta aonde esses pacientes se chegarem à nossa instituição eles são triados e depois são direcionados aos hospitais referências hospital de clínicos ou hospital Conceição no o paciente ao chegar pelo CIEM com sintomas respiratórios ele é direcionado ao centro de triagem do hospital Pereira Filho que fica no saguão de entrada do hospital ali ele vai fazer a avaliação inicial e vai ser determinado se ele vai ir ao domicílio ou se vai internar ali são realizados os exames tanto de radiografias e tomografias inicial do paciente se for determinado que ele necessita fazer a coleta de exames para PCR ele é coletado os exames ali e o paciente aí é definido se o paciente vai para o domicílio se tem critérios de internação um ponto importante que o hospital esse centro de triagem do hospital Pereira Filho ficou também como referência para todos os colaboradores da instituição e profissionais do corpo clínico para serem triados e testados então atualmente todos os profissionais do corpo clínico e colaboradores que estão sintomáticos são testados gratuitamente na instituição independente de ter ou não convênio de saúde os testes de IgG ainda não estão disponíveis no hospital a previsão da direção da Santa Casa é que a partir de maio vão estar disponíveis num primeiro momento para todos os profissionais da instituição a área de internação desses pacientes foi determinado dentro do hospital Pereira Filho inicialmente o terceiro andar então assim houve toda uma estruturação para digamos assim evacuação dessa área do hospital Pereira Filho para deixar destinado a esses pacientes a seguir a área de ocupação seria a área intermediária que é do segundo andar que hoje existem leitos de intermediária para esses pacientes caso haja necessidade a UTI referência dentro da instituição é a UTI clínica do pavilhão Pereira Filho que inicialmente inicia com a partir do terceiro paciente essa UTI seria uma UTI dedicada apenas aos COVID e aí os pacientes que estejam porventura hospitalizados internados nessa UTI devem ser transportados para outras UTIs dentro da instituição a seguir a UTI cirúrgica é tomada a partir daí de acordo com o plano de contingência do hospital e também os planos de piora do quadro eles podem ser pode ser estendido a primeira UTI seria a UTI do São José depois a UTI do Santa Clara do Hospital Santa Clara Os blocos cirúrgicos eleitos para atendimento dos pacientes suspeitos e confirmados de pacientes COVID são os blocos cirúrgicos do Hospital Pereira Filho que foi fechado ele atualmente encontra fechado para o atendimento apenas desses pacientes suspeitos ou confirmados são três salas que foram dedicadas duas no primeiro momento para esses pacientes e a sala de recuperação é para esses pacientes então assim se o paciente não tiver indicação de UTI o paciente pode recuperar nessa sala de recuperação que vai ser exclusiva para esses pacientes se houver necessidade desses pacientes e para a UTI ele é transportado para a UTI de acordo com o transporte institucional o Hospital da Criança Santo Antônio a gente organizou um fluxo lá dentro do bloco cirúrgico do Santo Antônio para o atendimento desses pacientes como o bloco ele tem oito salas e eles têm entradas permite entradas distintas fechou-se duas salas que é a sala 1 e a sala 2 do bloco que permite um acesso que tem um acesso exclusivo de entrada do paciente desde a emergência pediátrica até o bloco cirúrgico e permitindo assim a entrada e saída desses pacientes por ali foi muito importante nesse período de março desde que iniciou digamos assim o primeiro caso até a internação do primeiro caso até na própria instituição a organização e a comunicação dos serviços foi muito importante a ação da direção da coordenação médica a interação com o serviço de anestesia e intensivismo e emergência ocorrem semanalmente reuniões do comitê de crise que foi instituído na instituição desde meados de março para todas as discussões dos protocolos dos fluxos de atendimento uma grande colaboração também dos colegas tanto do serviço de anestesia contratados também como colaboradores do corpo clínico que prontamente se prontificaram para ajudar nós temos um um fluxo de comunicação muito bom através do WhatsApp onde eu tenho permanentemente passado informações a respeito da situação dentro da instituição os protocolos que nós organizamos os fluxos de atendimento tanto do Pereira Filho quanto lá do Hospital da Criança Santo Antônio com a participação dos colegas aliás a gente sempre diz a males que vem para bem a gente com toda essa situação de crise nós hoje a gente pode dizer assim que está havendo uma grande interação com a grande maioria das áreas dentro do hospital emergência intensivismo a infectologia no sentido de construir fluxos adequados protocolos de acordos baseados na Organização Mundial de Saúde na própria Sociedade Brasileira de Anestesia de forma que nós mantenhamos a segurança dos profissionais porque a grande segurança no início de tudo com a quantidade de informações que a gente tinha era que nós não estávamos ainda estruturados e a gente precisava de informações que nos levassem a essa estruturação e felizmente a direção da Santa Casa proporcionou isso e tem proporcionado tem sido de grande apoio a coordenação médica cirúrgica também está sendo muito importante para esse desenvolvimento desses protocolos nós temos dentro da intranet da instituição nós temos uma uma aba ali covid-19 coronavírus onde tem todos os protocolos vídeos de de paramentação e disparamentação os fluxos de atendimento tanto no bloco Pereira Filho quanto no bloco do Hospital Santo Antônio os fluxos de atendimento e protocolos dentro da UTI e na emergência desses pacientes também está sendo muito importante o que eu saliento é a comunicação entre as áreas é o mais importante de tudo para que a gente obtenha sucesso no atendimento desses pacientes pode passar o próximo bom nós estabelecemos fluxos como eu estava comentando antes tanto no Hospital Pereira Filho como no Hospital Santo Antônio para o atendimento adulto e pediátrico nesses blocos no Hospital Pereira Filho foi instituído salas duas salas para o atendimento desses pacientes onde a equipe ela entra num primeiro momento faz o preparo da sala ainda antes do paciente entrar em sala faz todo um checklist da sala cirúrgica e do preparo anestésico mantendo dentro da sala apenas o que é estritamente necessário que o profissional vai utilizar fazendo nesse momento o checklist de todos todo o material necessário EPIs materiais de via aérea drogas que vão ser utilizadas o planejamento da via aérea no caso um paciente que venha para o procedimento ainda sem via aérea determinada então é muito importante esse planejamento bem ao final do procedimento no Hospital Pereira Filho o paciente tem dois destinos ou a sala de recuperação se não houver outros pacientes se o paciente for suspeito ele permanece em sala se ele for confirmado o paciente vai para a sala de recuperação se houver pacientes simultâneos dois pacientes um paciente confirmado no SR o paciente suspeito em sala o paciente suspeito fica em sala aguardando a recuperação se o destino dele não for a UTI no Santo Antônio o fluxo de entrada como é uma entrada distinta e o bloco não é exclusivo para o atendimento de pacientes suspeitos e confirmados o acesso se dá pela sala de indução alguns colegas que trabalham na Santa Casa conhecem eles se conhecem o Santo Antônio sabem como é que é existe uma sala de indução que dá acesso do corredor direto ao bloco cirúrgico e ele o paciente é recepcionado por ali vai até a sala um ou dois e posteriormente após o término da cirurgia ele vai recuperar na sala junto com a equipe ou anestesista que estiver ali ou o paciente se tiver indicação ele vai ser transferido para uma das UTIs que fica no oitavo andar do Hospital da Criança Santo Antônio bem estamos tendo um pouco ainda de dificuldade com a questão dos treinamentos se isso é uma questão coisa que ainda a gente precisa melhorar apesar de existirem os vídeos institucionais dentro da intranet nós estamos com a dificuldade de ter esses treinamentos presenciais digamos assim acho que essa é a parte que ainda está faltando para a gente melhorar dentro da Santa Casa esses treinamentos apesar de que a comissão de infecção tanto a coordenação médica de cirúrgica e de enfermagem estarem dando esse apoio e se prontificando ajudar também nessa questão dos treinamentos ainda temos essa dificuldade pelas peculiaridades que o hospital tem outras coisas de estrutura da Santa Casa Santa Casa suspendeu seus procedimentos eletivos desde meados de março atualmente se encontram saindo ainda procedimentos principalmente com ajuda e coordenação médica cirúrgica nós fizemos contatos com todas as equipes cirúrgicas e tem se mantido um volume mínimo de procedimentos principalmente no que diz respeito aos pacientes oncológicos assim bem como também o atendimento ambulatorial também foi diminuído bastante a Secretaria de Saúde nos solicitou através de um ofício que mantivesse o mínimo de atendimento possível para não ocorrer a desassistência aos pacientes crônicos que já vêm em tratamento com a instituição e que na possibilidade de descompensação os pacientes podem ser encher as nossas emergências ou mesmo as nossas UTIs atrapalhando o fluxo de atendimento na instituição então existe atualmente saindo na Santa Casa em torno de 40 a 60 cirurgias dia que contemplam essas especialidades principalmente cirurgias oncológicas ortopedia no caso de fratura já que o hospital é referência de alguns hospitais como o HPS que envia pacientes para lá então a gente vem mantendo esses atendimentos acho que era isso Paulo agradeço muito bem pessoal então nós já temos bem adiantada a hora já é 8h30 então talvez não dê tempo de responderem todas as perguntas eu preciso fazer alguns comentários aqui que ficaram para trás vou tentar colocar algumas perguntas que vocês sentiam à vontade para responder tem algumas diretas para os palestrantes e outras geral primeiro eu preciso desculpar que o pessoal do interior o pessoal de Bento pediu também para falar mas vocês viram que em quatro palestrantes nós já tinha a grade pronta então fica difícil de inserir mais pessoas já estava programada essa webinar então eu sugiro que quem gostaria de sugerir algum tema para a Sags mande e-mail para a gente que a gente pode estar repetindo esse evento em alguns eventos tem alguns temas que já estão sugerindo por exemplo a telemedicina ou falar da realidade do interior a gente sugeriu de colocar só pessoas de Porto Alegre porque o número de casos é muito maior atualmente em Porto Alegre que no interior Paulo se eu puder parar o compartilhamento de tela eu acho que ia ser melhor como é que faz faz aí Takashima por favor é porque como está no teu controle assim passa o mouse na barra e vai ter assim interromper compartilhamento Isso perfeito Deu? Deu Então outras informações que eu preciso dar para vocês em relação a o que o Adriano falou de manter o ensino então a gente está com uma parceria e estamos colocando aulas no site da Sargas para manter o ensino aos residentes então vai ser compartilhada algumas aulas de alguma certeza de Porto Alegre para todos os residentes inclusive do interior Outra coisa é uma pergunta que teve aqui bastante recorrente é preocupação com a receita dos hospitais como vocês estão envolvidos na gestão eu imagino que vocês estão dos dois lados os anestesistas e os médicos querendo se proteger e os gestores querendo manter o faturamento então queria que principalmente quem está em hospital privado o Bagatini o Paulo falasse um pouquinho do que a gestão está pensando nisso como retornar para manter o faturamento e manter a saúde dos hospitais Então no hospital Ernesto Tornelles nós atendemos principalmente 70% o nosso público é do paciente do Instituto de Previdência do Estado e ele já havia um atraso crônico mas nesses últimos meses agudo de um repasse não sendo feito para o hospital então nós já vínhamos trabalhando com um déficit e para vocês terem uma ideia só nesse mês de março nós tivemos aproximadamente um déficit operacional de um milhão nesse mês sendo que nós começamos a nossas a suspensão das cirurgias a partir do dia 16 cirurgias eletivas então vocês imaginem que isso vai impactar muito no futuro das contas hospitalares mesmo porque a gente sabe que a recuperação mesmo que ocorra daqui a 3 a 4 meses é da produção que está sendo feita agora lá na frente provavelmente os 3 a 4 meses também não são não serão fáceis portanto esse ano vai ser um ano muito difícil e todos os esforços do hospital estão sendo agora para a parte da compra de EPIs e o compra de EPIs e pessoal então assim manter o pessoal da assistência com seus salários em dia e dando todo o suporte que precisa para esse momento de crise o grande problema não é nem bom dizer assim esse déficit negativo o maior problema que nós estamos encontrando realmente é querer comprar o EPI e ele não existir no mercado para ser adquirido então assim em termos financeiros certamente já estava muito complicado um hospital privado dependente praticamente da maioria dos seus pacientes do Instituto de Previdência do Estado e nós continuarmos voltarmos a normalidade nesse ano com certeza não voltaremos no hospital município de vento esse é um assunto que é tratado entre a parte administrativa e a superintendência o enfoque dos serviços ainda é o melhor atendimento certamente já é discutido em algum instância o retorno às atividades mas nesse momento não foi colocado a questão na mesa até porque nós estamos para entrar no momento mais crítico da doença nos próximos dias que se prevê que seja aqui no Estado então nesse momento sim tem sido discutido quando vamos retornar à normalidade não é uma discussão aberta a todos com prazo com data o hospital está trabalhando ainda com a possibilidade de nós termos uma escalada da pandemia e a gente tem que estar preparado inclusive com o uso racional de insumos como o doutor Bagatini falou que estão escassos no mercado a gente vê todos os dias o ministro falando que vai ter que buscar da China com avião próprio o material porque vai acabar rápido no país se a gente começar a usar de novo então acho que nesse primeiro momento ainda não tem nenhuma previsão do retorno à normalidade então aproveitando o gancho que o Paulo falou sobre uso racional de EPIs e treinamento quase todos vocês tocaram no assunto de treinamento e uso racional de EPIs então para incluir também os outros na discussão vou perguntar especificamente para o Aguzoli e se o Paulo quiser comentar também como se faz essas duas coisas a gente não pode juntar pessoas a gente não pode aglomerar as pessoas a gente tem que fazer uso racional de EPIs e a gente tem que fazer treinamento como se faz treinamento sem usar o EPI como é que você vai colocar um avental descartável uma máscara sem desperdiçá-la para fazer o treinamento você faz só uma simulação ou esse EPI que é usado para o treinamento ele é desperdiçado é como simulação mesmo a preocupação do uso do EPI é muito grande mesmo e a gente não consegue não pode desperdiçar eles e é uma dificuldade do treinamento mas é importante a pessoa estar ali presencialmente para participar e ver as etapas e ver a dificuldade que é para retirar esses equipamentos inclusive a gente pensa pensando de uma forma mais abrangente o risco que seria da gente pegar um avental e ficar compartilhando entre várias pessoas para colocar para tirar um avental que fique em contato com diversas áreas do corpo e tal e que seria um vetor para fômites e transmissão de algum contratado que estivesse assintomático do ponto de vista assintomático transmissor então é uma dificuldade mas o treinamento é necessário e as pessoas precisam saber olhar ver o que é o que um avental descartável um avental impermeável um avental impermeável estéreo então ver a colocação das luvas entender o porquê que existe uma sequência e entender a lógica de retirada do material Exatamente assim é demonstrativo os treinamentos que a gente fez ali no bloco com as equipes de enfermagem todos foi a enfermeira colocando e tirando a paramentação mostrando todos os passos realmente alguns colegas foram lá e usaram o EPI que acaba sendo usado para treinamento mas a gente tem esse controle também esse cuidado a gente vai ter que ter certamente quando aumentar o número de pessoas treinando para não desperdiçar o EPI de forma desnecessária com treinamento e mais uma pergunta para vocês acho que quem quiser comentar quem se sentiu à vontade ontem na webinar da SBA que por sinal foi excelente teve um comentário que eu achei que foi marcante do Falcão e que é uma coisa que a gente tem visto acontecer no Brasil porque a gente está importando protocolos feitos pelos chineses e pelos europeus e a gente quer aplicar na nossa realidade e um que está me preocupando bastante está até me incomodando é usar videolaringo num paciente que está hipoxêmico em sequência rápida possivelmente poucos de nós tenham feito sequência rápida com videolaringo e se o fizer não fizeram poucas vezes e talvez o intensivista nunca tenha feito então usar videolaringo porque não tem experiência num paciente hipoxêmico em sequência rápida talvez seja um tanto complicado e a gente sabe que se a gente não ventilar aquele paciente porque a gente está com medo de se contaminar a gente está estressado está com toda aquela parafernália talvez a catástrofe seja maior do que a gente está imaginando que a gente possa estar evitando de espalhar vírus pela sala então eu queria que quem está habituado ao hospital de vocês que tem videolaringo se vocês estão confiantes nessa recomendação se vocês acham que isso realmente é seguro ou se a gente não tem que de repente adaptar caso a caso dependendo da reabilidade dependendo da dificuldade prevista de intubação ou da possível hipoxemia que esse paciente vai fazer o que vocês acham disso? Eu gostaria de fazer uma colocação que eu gostaria de estender essa preocupação a outros equipamentos também então como eu falei antes daquela caixa de acrílico para proteger de respingos e tal existe uma preocupação que minha principalmente sim de que a gente tenha que conseguir um equilíbrio entre a simplicidade e a segurança porque a gente não pode pegar um paciente malampate 1 e transformar ele numa intubação difícil se é a questão o vidilaringo que o anestesista não está habituado ou se é a questão da caixa que é uma coisa nova que ele nunca pegou para testar vai ser uma escolha muito pessoal tem pessoas que intubam com vidilaringo há muito tempo e que conseguiriam fazer o posicionamento do tubo a colocação do guia a retirada do guia de uma forma muito tranquila agora a pessoa tentar usar um recurso desses mais tecnológico com uma dificuldade técnica um pouquinho maior mesmo que a gente saiba que com o treinamento tu consiga resolver casos mais complexos com ele mas tu tentar prender num paciente com vid talvez seja inadequado um ponto importante também Paulo que foi comentado ontem no webinar é que a caixa ela é uma barreira física diminui a aerosilização mas ela não é hermeticamente fechada e não impede totalmente então realmente é preciso pesar muito o risco benefício do uso desse instrumental eu tenho eu tenho uma opinião com relação a caixa parece que uma das equipes que trabalham lá no hospital adquiriu uma caixa ela está lá na engenharia a enfermagem veio me perguntar a caixa só que ela ela protege o anestesista ela cria uma barreira física pesada que restringe o movimento dos braços do anestesista e protege só o anestesista se ele tem um auxiliar trabalhando com ele uma enfermeira uma técnica auxiliando a intubação essa pessoa está exposta então a gente acaba dentro de uma equipe protegendo um e não protegendo o outro isso gera pode gerar algum tipo de indisposição para ajudar o anestesista durante a intubação eu confesso que no início nós estávamos recomendando até a colocação do plástico sobre o paciente isso pode dificultar a intubação nessa última recomendação eu tirei a recomendação de colocar o plástico só usa quem quiser porque assim já temos o obstáculo de estarmos paramentados com uma paramentação difícil que pode embaçar duas luvas que diminuem a sensibilidade ainda vai botar um plástico uma caixa por cima vai botar um videolaringo eu concordo contigo eu acho que se a pessoa não estiver habituada a usar o videolaringo por mais que tenha disponível ela preferir fazer com laringoscopia direta pela segurança dela eu acho que sim eu acho que apesar de eu ter recomendado ali na recomendação utilizar o videolaringo é a opção do colega que está lá na ponta as drogas que vai usar a forma como vai entubar o videolaringo ele é um auxiliar para quando a via aérea é difícil mas se a pessoa não tem habilidade não quer usar ou não se sente segura eu acho melhor que ela faça da forma como ela se sente mais segura e ventilar sim o paciente se o paciente começa a saturar ele é um paciente que vai demorar mais tempo para recuperar da hipoxemia ventila com pressões baixas com volumes pequenos com a máscara bem acoplada daqui a pouco para ventilar põe o plástico por cima mas ter esses passos bem determinados no plano de intubação para caso ocorra alguma intercorrência é importante e a gente sabe que é um momento difícil para todos e a pressão é muito grande queria fazer aqui um comentário porque nessa situação nós temos que ser muito objetivos a anestesia nós temos durante a nossa formação a gente sempre aprende você ter um objetivo e tomar decisões rápidas a caixa de acrílico apesar de ela ser uma barreira ela dificulta a intubação porque você tem um face shield e ainda tem a caixa de acrílico que vai dificultar a sua visão é o primeiro ponto então para quem não é anestesista ainda tem a dificuldade maior porque ele não tem o hábito de intubar como a gente intuba quase que diariamente esse é um ponto importante o outro ponto é que um vidilaringoscópio ele é a primeira opção desde que a pessoa tenha treinamento se ela não tiver treinamento não adianta ela nem querer fazer treinamento em bonetos porque ela não vai ter expertise na hora de pegar um paciente por secreção todo paramentado com face shield fazer essa intubação com vidilaringoscópio então o que eu acho que é o seguinte quem tem expertise já com vidilaringoscópio ele pode utilizar o vidilaringoscópio quem se habilita a aprender agora não adianta querer usar o vidilaringoscópio ele vai ter dificuldade até porque existem vários tipos de vidilaringoscópios tem uns que a lã é muito grande outros que você precisa entrar centralmente no paciente então isso aí dificulta ainda mais existe um vidilaringoscópio que ele é muito mais parecido com o o laringoscópio que nós utilizamos normalmente mas mesmo assim você tem que ter expertise de olhar para a visão da tela e tudo mais então nesse momento é o seguinte aquilo que você domina você faz o vidilaringoscópio se você quiser aprender nesse momento a utilizar é muito complicado certo? você tem que aprender antes de qualquer crise e treinar normalmente certo? isso que eu acho que deve ser feito mais uma pergunta então essa específica para o Paulo não sei o Bagatini ou o Carlos querem fazer algum comentário desse assunto podemos passar para o próximo? eu só vejo a caixa a caixa nós estamos adquirindo lá no Ernesto Tornelis e para colocar à disposição mas também vejo assim quem não está acostumado a fazer uma intubação com os EPIs mais com a caixa acho que se torna muito difícil esse procedimento e não é o momento de nós estarmos aprendendo agora eu não sei ainda porque não utilizei a caixa mas eu vejo no momento da estubação que talvez ela possa ser útil no momento da estubação não na intubação só para fazer uma observação nisso também durante os treinamentos agora na última semana nós entramos em contato com o pessoal do CTI para eles avaliarem a caixa para ver se essa caixa não teria um uso no CTI para estubação no CTI também que eu acho que seria talvez um nicho para uso dessa caixa mais importante assim do que talvez no bloco cirúrgico em função de vídeos que eu acabei acompanhando de estubações no CTI com plásticos cobrindo que me pareceu uma coisa um pouco complicada também acho que a caixa como a estubação para eles é uma coisa que dá para planejar dá para ter um pouquinho mais de calma talvez a caixa seja um recurso de segurança melhor para eles eu acho Paulo só fazendo um comentário a grande preocupação maior dentro lá pelo menos na Santa Casa tem sido no que diz respeito ao pessoal do intensivismo o pessoal do intensivismo está um pouco assim bastante preocupado com o uso do vídeo lá inclusive já vieram por algumas vezes me solicitar Farias vamos fazer um treinamento com o vídeo laringo que a gente não se sente muito confortável com a utilização apesar de ser a primeira recomendação mesmo para nós anestesistas mesmo aqueles que utilizam o vídeo laringoscópio não rotineiramente se tem essa certa receio de utilização então vocês imaginem para o pessoal da UTI acho que eles estão bem preocupados com isso Perfeito então só mais uma pergunta para o Paulo também eu prefiro as perguntas que são abertas para todos mas é uma pergunta meio recorrente que talvez esteja vendo lá no Moinhos uma certa discriminação com os anestesistas que me perguntaram aqui que existiria mais máscaras N95 disponível nas UTIs do que para os anestesistas que se sentem inseguro de fazer uma anestesia com um paciente não suspeito e como é que vai ser talvez para o futuro se vai haver critérios para paciente suspeito ou não suspeito qual é esse qual é esse limite do paciente que não é suspeito depois que a gente está com a endemia instalada se o anestesista solicitar essa máscara se o hospital não vai disponibilizar por medo de faltar esse insumo se tu puder comentar essa questão da máscara ela é desde as primeiras recomendações da SBA que já recomendaram a máscara depois voltou atrás um pouco e agora ficamos assim como um acordo eu tenho contato e tenho conversado diariamente com as pessoas responsáveis pelos protocolos dentro do hospital os protocolos são os mesmos para todos os profissionais no atendimento de pacientes não COVID para todos para os médicos para os enfermeiros para os técnicos de enfermagem para os fisioterapeutas se não é COVID ele segue a mesma rotina não usa a máscara N95 se é COVID positivo ou suspeito usa toda barreira de proteção não só a máscara neste momento a gente sabe que em breve essas recomendações vão ser modificadas é uma questão de quando vão ser modificadas nos próximos dias talvez isso mude e a gente comece a usar como é no clínicas já a rotina de paramentação para respiratória para todos os pacientes mas nesse momento a recomendação é usar máscara cirúrgica com proteção face shield para pacientes não COVID e suspeitos ou positivos a usar para a paramentação completa existem pessoas que adquiriram as máscaras por conta própria e levaram para o hospital e o hospital não pode proibir essas pessoas de usar essas máscaras então a gente cruza com essas pessoas no hospital e questiona mas o cara está usando a máscara na SR mas ele trouxe de casa ou ele ganhou no outro hospital e trouxe para trabalhar aqui então assim do ponto de vista institucional ainda não está sendo indicado mas é possível que nos próximos dias isso mude eu tenho bastante convicção de que isso vai mudar eu tenho contato todos os dias ali com os colegas e eles estão só naquele momento assim quando vão fazer a transição essa é a questão eu só queria desculpe Paulo só queria colocar uma questão aqui que parece assim todos nós aqui estamos participando dos comitês de crise e essas alterações ocorrem semanalmente e às vezes no meio da semana já pode alterar e dizer assim ah mas vocês não têm uma convicção não não é isso é que a gente vai acompanhando todo o sistema que é um sistema novo como eu coloquei no início e essas alterações podem ocorrer a qualquer momento por isso que a gente não pode precisar uma data e determinar ninguém é taxativo nas suas conclusões nós não podemos usar vocês estão vendo aí a grande discussão do uso do tratamento também ninguém afirma certamente o momento certo a dose certa de utilizar a cloroquina e a citromicina a mesma coisa acontece conosco muitas a gente determina alguma coisa para essa semana que é o melhor nesse momento para as condições que a gente tem na semana que vem pode ser que a gente tenha condições melhores tenha um entendimento melhor e essas condições podem mudar então não é uma falta que toda hora está mudando realmente toda hora está mudando porque as condições da nossa população e do nosso atendimento mudam também constantemente a cada dia só isso outro ponto importante é que essas recomendações claro muita gente lê a recomendação e não concorda isso é natural às vezes você querer que nesse paciente assintomático se use a N95 o CDC fez a publicação dizendo que deveria usar para todo mundo veja que as circunstâncias lá são diferentes os estadunidenses compram praticamente todas as máscaras lá da China aqui nós vamos ter problemas com essas máscaras inclusive já estamos tendo problemas até com máscaras cirúrgicas e o que a gente faz eu participei da recomendação da visa representando a SPA a gente procura adequar as coisas dentro da situação que nós estamos vivendo e do país e do país na situação atual certo é claro que a gente queria que fosse 100% para todo mundo aquilo que é melhor mas vai chegar um momento que nós temos que ter ciência e ter a responsabilidade de fazer uma recomendação que seja execuível esse é um momento importante não é fácil a gente tomar algumas decisões que às vezes somos criticados porque a pessoa que está fora é muito fácil criticar mas quem está tomando as decisões discutindo e vendo tudo isso sabe o quanto é difícil se tomar a decisão então nesse momento que se recomenda é exatamente isso que vocês estão colocando paciente assintomático ou aquele usa a máscara cirúrgica com toda a restante da parlamentação e naquele que você não tem como fazer uma triagem um paciente cheio de emergência se você não tem como conversar muito bem com ele o familiar também não sabe aí você tem que tratar como suspeito tá então essa é a recomendação mais adequada que se tem hoje claro como o Baratinho falou agora há pouco daqui a dois três dias pode agarrar uma mudança mas entendam que até os testes imunológicos você tem dificuldade para através dele dizer que o paciente está de alta porque você não sabe o momento ideal de fazer o teste hoje uma grande parte dos testes rápidos ele tem um valor preditivo negativo baixo ou seja você pode fazer o teste dizer que está negativo e na verdade ser positivo então ainda ainda existe um cenário de muita incerteza inclusive para você afirmar que ele realmente tem a doença entendeu é uma coisa um pouco complicada que vai começar a se delinear daqui a um mês mais ou menos até porque todos os estudos eles são muito frágeis do ponto de vista metodológico e estão sendo publicados a gente sabe disso até a questão da coroquina que foi uma das perguntas que fizeram aí que tem um colega nosso aqui de Ceará indicando como profilágico para colegas que trabalham na área de saúde mostrando que a ação imunomoduladora da coroquina inibe a replicação o uso do zin e tudo mais só que isso aí não tem não tem evidência científica não tem evidência científica então você pode usar como os estudos às vezes não tem tem um único braço ou seja você compara aquilo ali com nada e você depois não sabe se realmente o que foi usado interferiu no resultado ou não a gente tem que ter muito cuidado nesse momento e a sociedade tem que ter se pautado muito na questão científica nós não podemos ficar dando opiniões pessoais isso é muito difícil porque depois pode trazer um dano irreparável a questão da responsabilidade da sociedade inclusive a parabeniza Sages novamente por essa iniciativa é que cabe à sociedade uma análise do cenário global ontem nós tivemos a participação da presidente da ASA no nosso webinar e ela estava comentando que estava faltando ventiladores e máscara em 95 nos Estados Unidos Trump ele proibiu a exportação pela 3M de máscaras para o Canadá e para a América Latina a matéria-prima o tecido básico em 95 ela vem da China o Brasil não produz então a escassez desse material é uma realidade vai acontecer talvez nesse exato momento apesar da infecção comunitária já existir mas ainda nós estamos no início do processo talvez quando a medida que os casos estão aumentando talvez a N95 se faça ainda mais necessária talvez agora nós estamos poupando esses recursos para daqui a pouco por isso que politicamente seria muito fácil para esse BA emitir uma orientação assim use a N95 em todas as intubações seria muito fácil para nós porque basta um papel e caneta agora não é essa a realidade dos hospitais não é necessidade que não existe o material mesmo que você tenha um recurso então esse é um contexto que precisa ser analisado com muita calma nós temos consciência dessa responsabilidade então tá pessoal mas só para terminar esse comentário da N95 eu tenho visto mais N95 no supermercado que no bloco cirúrgico por isso que está acabando eu vejo mais o pessoal caminhando escolhendo fruto de N95 do que na sala de cirurgia por isso que está acabando mas então dois minutos para cada um de vocês se despedir aí depois terminamos com o Rogério pela ordem Bagatini eu agradeço muito e parabenizo Paulo em nome da Sargs por ter organizado esse webinar eu acredito que que eu e todos os aproximadamente 150 participantes dessa mesa aqui aproveitaram muito os ensinamentos de todos os colegas que aqui participaram até eu fiquei respondendo questionamentos aqui durante a apresentação também muitos questionamentos e com isso além dos questionamentos a gente vai aprendendo também utilizar novamente repito uma doença que a gente não tem o conhecimento certo e é isso que nos tirou o chão eu diria até da medicina porque nós somos acostumados a trabalhar com evidências com coisas certas e não gostamos muito da dúvida nós estamos fazendo esse tratamento porque nós temos certeza do que estamos fazendo nós estamos lidando com algo totalmente novo em que a gente fica sempre pensando será que isso é o melhor que nós estamos fazendo o que eu deixo para os colegas é o seguinte os 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 líderes eles estão procurando fazer sempre o que o melhor o seu do o melhor que ele pode fazer no momento e nas condições em que temos é isso que nós estamos fazendo para proteger o que os nossos colegas anestesiologistas e todo o quadro assistencial no geral uma boa noite a todos e obrigado pelos ensinamentos de hoje à noite Paulo gostaria então de agradecer a oportunidade o convite o doutor Paulo agradeço a sargues a presença de todos os colegas a presença do doutor Rogério e doutor Takashima da SBA estou disponível para resolver dúvidas por e-mail por telefone fique bem à vontade essa troca de informações é uma troca que eu e o Adriano pela proximidade que temos já estamos trocando informações já há bastante tempo e eu gostaria de manter esse contato com os colegas para a gente poder propiciar para os colegas do estado e de Porto Alegre o mesmo cuidado e atenção nos diferentes hospitais da mesma forma para que os colegas se sintam seguros em trabalhar e atender seus pacientes da forma mais segura possível agradeço e boa noite doutor Buzoni gostaria de agradecer a oportunidade também e dizer que esse foi um momento de muita troca muito aprendizado e com certeza isso vai nos ajudar bastante a enfrentar essa crise que está cada vez se aproximando mais e se puder mandar um recado para o pessoal que está em cidades onde a incidência ainda é muito pequena onde o problema ainda não chegou como o doutor Bagatini falou na primeira fala dele que a gente conseguiu por questões geográficas e culturais ou seja lá por que questão um momento de preparação diferente que outros países tiveram então a gente está tendo um momento para se preparar para enxergar o que está acontecendo lá fora e é importante que as pessoas não minimizem e não menosprezem o risco desse evento que está se aproximando e busquem aproveitar da melhor forma possível para aprendizado e para preparação enquanto a coisa ainda não chegou de forma mais forte aqui para nós eu fico à disposição dos colegas para qualquer esclarecimento para qualquer contato inclusive não só dos colegas do hospital de clínicas mas quem quiser fazer contato e a gente trocar experiência pessoal do interior também fico completamente à disposição muito obrigado Paulo pelo convite agora o Carlos só Takashima enquanto o Carlos se despede coloca ali o endereço do chat da SBA para quem continuou com dúvida e infelizmente a gente não conseguiu responder todas as perguntas coloca o endereço do chat que daí o pessoal da SBA pode resolver essas dúvidas Carlos por favor eu queria agradecer ao Paulo a Sargues a todos os colegas daqui de Porto Alegre do interior que estão nos assistindo acho que este é um momento de união é um momento de nós juntarmos as forças e essa oportunidade foi uma oportunidade excelente para a gente trocar as experiências e aprender com os colegas com as diferentes realidades que cada um temos em suas instituições espero que daqui a uns breves algum tempo a gente possa novamente reunir e discutir outros aspectos que vão ser que vão vir ainda pela frente nessa guerra que nós temos a enfrentar com toda essa situação mais uma vez agradeço a todos uma boa noite Takashima o japonês que faz a coisa acontecer muito obrigado pela participação obrigado Paulo pelo convite confesso que fiquei extremamente orgulhoso vou usar essa palavra pelo grau de liderança e participação dos colegas dos anestesiologistas que estiveram aqui nesse painel nos seus locais de trabalho organizando e preparando hospital para essa situação eu entendo que somente através da organização da sociedade civil e das nossas instituições é que nós conseguimos fazer frente a esse desafio parabéns a todos vocês excelente inclusive eu estava falando com o Diego diretor de defesa profissional que está assistindo esse programa nós vamos colocar esse vídeo também lá na página da SBA disponibilizar essas aulas e aproveito assim a convidar a todos para as próximas atividades da SBA segunda-feira nós teremos um webinar com a Sobrasp nós teremos um engenheiro clínico que irá falar exatamente sobre alguns aspectos que o Adriano comentou sobre fluxo de ar sobre refrigeração alguns aspectos físicos acho que vai ser muito interessante em relação a esses aspectos infectologista e também o doutor Rogério vai falar sobre equipamentos na quarta-feira nós teremos um webinar da Fundação Dom Cabral e aí esse vai ser uma análise socioeconômica da situação e a perspectiva para os próximos no curto e no médio prazo que eu acho que é importante também para nós até para fazer uma análise dos grupos de anestesia é um aspecto que pesa para todo mundo a questão econômica e na outra semana na outra quarta-feira aí nós teremos um evento da SBA com a Amib a terapia intensiva então nós temos para as próximas semanas três eventos convido todos a participarem muito obrigado e por último doutor Rogério em nome da SBA eu queria parabenizar a Sages pela atividade isso mostra o comprometimento que vocês têm frente a uma situação de risco nessa pandemia que vem acontecendo e deixar a SBA à disposição da Sages o que precisar vocês podem contar conosco e Takashima e eu e a diretoria nós estamos trabalhando praticamente 24 horas você pode ver aqui pelo olhar para o Takashima uma pitose importante isso é por falta de sono mas tudo isso é pelo bem comum de todos não só da anestesia como da população porque afinal de contas nós trabalhamos o bem-estar do anestesista mas nós temos uma população também onde a sociedade brasileira de anestesiologia tem uma responsabilidade e isso é importante e eu creio que todos estão entendendo o papel hoje da SBA que vem participando em praticamente todas as frentes das recomendações da Anvisa e também com atividades importantes da própria entidade assim como das federadas o que foi visto agora pela Sages então eu queria agradecer parabéns a todos e deixar a SBA à disposição de todos obrigado e boa noite a todos muito bem então mais uma vez agradeço a SBA eu sei o quanto vocês estão trabalhando por nós e eu sou grato por isso e agradecer mais uma vez os nossos palestrantes acho que o nível foi excelente superou as expectativas e já dizer para vocês que provavelmente eu vou colocar no nosso site então vou pedir para vocês me mandarem e-mail ou a gente vai colocar uma enquete mas a sugestão para nosso próximo encontro então vai ser tecnologia ou junto com telemedicina provavelmente o que se está fazendo e o que se está buscando de alternativa nesse momento de crise já estou trabalhando alguns contatos para nós falar sobre quais as opções de tecnologia inclusive a telemedicina para a gente superar essa crise e tentar também envolver o interior que infelizmente dessa vez a gente não conseguiu colocar nenhum palestrante do interior mas possivelmente na próxima vou tentar colocar alguém no interior para fazer essa integração muito obrigado pessoal e desculpe se eu não respondi alguma das perguntas de vocês uma boa noite a todos ok obrigado e desculpe